é olá que eu achei que mais um vídeo mais um duelo vamos lá hoje eu tô achando que vou fazer a sol que o manuques pediu na lá minha live quem não sabe twitch.tv barra de também eu faço live diariamente lá jogando várias ranques de conquista ranques de duelo pra galera assistir olha que incrível e cada vez que você me dá sub você pode pedir um golpe jogando duelo então eu vou mandar a sol que o manuques pediu acho que ainda mais que tem skin nova dela vou usar boost de skin que não tem nessa conta mas eu vou usar boost de skin que ela é muito bonitinha para não ser ousado agora a questão bano isso ou bano isso isso é roubado e o cara baneu o outro então foda-se cadê a saurinzita 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 ela é boa no duelo viu galera não sei porque o nego não usa tanto ela ainda bem na verdade que ela é bem chata de enfrentar porque ela tem muito sustento ser tipo vancroft e a 1 dela fazer ela curar demais antes de colocar ela essa skin eu só não curti o voice pack escuta ela tem voz de veia e a mesma dubladora que fez a izanami múmia então tipo é meio sem graça mas pude ser uma skin ela é novinha né olha aqui ela é bem novinha porque que ela tá com a voz de veia de veia eu não compreendi no meu caminho os inimigos voltaram à base gank left lane gank left lane ou a história dela é que ela é uma veia que usa seus poderes macho pra ficar novinha pode ser essa ideia também né tipo a tsunade do naruto naruto? sasuki-kan? e pica logo sua piranha já estou aqui há muito tempo te esperando picar um gote tá vamo lá e pessoas porque não sabe na minha live vou sortear dois códigos dessa skin aqui então quem puder Seguir lá Twitch.v Abaixo do tamanho Você tem a chance De ganhar uma skinzinha Da Sol Beleza Bem Boniponi Olha lá Só vem em game Mas tem uns efeitos bem bonitos Um roxo O roxo é uma cor legal Então né Ai cara Eu pego um God Ataque básico E eu caio justamente Contra a deusa Que countera Ataque básico Beleza Beleza É tranquilo Tranquilo Nem vou tomar No meu cu Esse jogo Com a demora Talvez Alguém tenha Andado Espectante Talvez Mas eu não posso Não posso julgar As pessoas Então Vamos confiar Que o cara Não foi babaca Vamos né Fazer o attack speed mesmo Boa dali Porque Belona É muito cara De Belona Dar um invidizão Safado Aqui no buff Né Eu acho que Ter usado minha dose Na base Pra curar minha mana Quando eu chegasse aqui Eu esqueci Esses detalhes Olha o efeitozinho Em roxinho Fogo roxo Que droga Eu caí contra a Fordham, Belona bem disso quando estou jogando de sol Vou atacar que o L-Game do Belona é meu cavalo A minha maior chance aqui é no mid game, leste game Belona é impossível Ah, ela acalteou a minha skill que manda de longe também Ah, deu um daninho só que ela tem sustain, né? Aí ela vai dar back na... O Red não faz Red não, porque o Red demora a nascer agora Vou fechar minha Bancroft, porque eu posso Talvez eu teste esse item novo aqui Só que como eu já sou uma só e já tenho Bancroft O cara deve encher o cu de Life de Anticura Eu não entendi porque ela fez Statue No Blue, talvez porque ela é Statue do 100% de mana Ela é Statue do Blue pra ter um sustain de mana extra no começo do jogo Talvez seja isso, né? Porque eu de Belona, não joguei ainda de Belona nesse mapa Mas certeza absoluta que eu começaria no... No... No speed buff, né? Porra, ataque, speed, movimento e speed pra Belona Meu poder é além de comparar Que co-quinho Covid-19 O Bancroft Tá de Warhol, se não. Tá de Attackers Vou dar back to novo? Mas já, filho? Vou fazer meu blue da B, fazer meu speed Bora que bora No more interruptions Fechou a botinha dela, então ela tem a vantagem de meu speed sobre mim Só que eu tenho meia 3, então ainda consigo meio que dibrar ela Achou a partida galera, achou a partida Ah, você tem um farming game, tipo, uma B ela não está tentando agressivar Eles precisam escrapar você na terra O cara está foco recuado Essa onda é muito chata. Encontraram demais isso. Ela deu bem então. O red buff é nosso. Nada a ver com a 2 da sol não aumentar a passiva dela. Deixa o bench voar. Eu to batendo no cara e minha 2 não adivou em passiva? Beleza. Eu não sei se breastplate é melhor a posição ou se era melhor fazer um mid guard. Mas é breastplate mesmo por enquanto. Malha mística. Fazer malha mística. A mid guard tira o attack speed dela. E ela vai focar em attack speed, óbvio. A porra da uma pelona. Não sei. Breastplate é bom pelo cooldown. Minha 3 da hora e tal. Deixa eu dar uma rodada aqui na frente. Ah, ela ta virrona aqui já. A gente percebeu. Caralho, o bug já ta... Describa o buff dele mesmo. Pegou o buff saiu correndo, vagabundo. Lagda! AAAAAAAAAAAAAAAH! Xau dele. Ah meu deus. Foi bem, foi bem quase. Eu acho que o meu segundo ativo vai ser um beat, pra beatar esse desarme dela, e o spawn da hoje também, que é muito chato. Ataque o speed dessa vez, o speed em geral é melhor do que o head, eu acho, pela cadência que dá. Cadência é a potência. Eu ia fazer um bagulho hoje, eu ia colocar fila de ranked justa, colocar o modo semi-ligado e jogar com as pessoas que eu não conheço, com os random nerds que caem na partida, só que eu não acho a partida. É, o joguinho sem kill até agora, ela tá na frente. Tá um beat, um brush of late, um demonic gripsons e bora. Ela é estranha, ela não ter ido pra toxic blade aqui. Mas tudo bem, é bom pra mim que meu healing não é nerfado. Tá bem, que fazer isso? Por que eu passei pra não cair? Não leva isso aqui só escrutinha nessa questão de levar a estrutura? O cara tá puto Claro que tem Tornis, cuidado com isso Esse Absorb é muito chato, cara Ué Tá, eu lutei nele, ele morreu ali do F6 Tá Até o vídeo dá só Dá like, clica no canal, segue minha Twitch E é nóis E eu hein WTF Tornis Tornis Tornis